O que é pior é quando eles amarram você na cadeira do dragão, que eles amarram a tua cabeça. Amarra a cabeça, você tá nu. Aí eles amarram o fio lá nos dois, me amarraram o fio nos dois dedão do pé. E rodaram a maquininha. Uma dor muito forte. Quando eles passam o fio pelo corpo, é aquilo, parece que tá te rasgando. A primeira vez que eu fui preso na ditadura, fui preso junto com o Celso Brambilla, com a Márcia Bassetto. Nós estávamos distribuindo um boletim sobre o 1º de maio, falava do dia de luta do trabalhador. Fomos encaminhados pela PM de Mauá, que nos prendeu, para o DOPS, em São Paulo. No DOPS, fomos submetidos a inúmeras sessões de tortura, uma semana inteira. Espancamentos, pau de arara, choque elétrico. Ficamos muito machucados. O Celso tem sequelas de saúde até hoje, na audição, problemas musculares. A Marcinha foi muito judiada. Os dois eram militantes da Liga Operária. E a polícia, ao nos torturar, buscava informações acerca dessa organização. Eu ainda não militava na Liga Operária. Passei a militar depois dessa prisão. E a tortura contra nós três parou quando os estudantes, os estudantes da USP, naquele momento, fizeram uma primeira manifestação de rua, me parece, naquele período, aqui em São Paulo. Exigindo liberdades democráticas, denunciando a ditadura, denunciando a nossa prisão, exigindo a libertação dos operários que estavam presos. O governo foi obrigado a admitir que nós estávamos presos. A partir daí, pararam a tortura para poder, em oito dias, nos apresentar aos advogados, sem as marcas da barbaridade que haviam feito conosco na prisão. Então, eram importantes duas conclusões desse processo. A primeira, eu queria destacar a importância da luta da juventude. Cinco meses antes da nossa prisão, uma boa parte da direção do PCdoB havia sido assassinada na mesma São Paulo, no chamado Massacre da Lapa. A nossa integridade física, talvez a nossa vida tenha sido salva naquele momento, pela manifestação daqueles estudantes. que, com aquelas mobilizações que depois se desenvolveram por todo o país, foram precursores das lutas de massa no país, que derrubaram a ditadura militar no começo da década de 80. A segunda conclusão que eu queria chamar a atenção é que a Liga Operária não era uma organização que havia recorrido à guerrilha para enfrentar a ditadura militar no país. Nós respeitamos muito as organizações que recorreram à luta armada, porque era legítima como forma de luta contra um regime opressor e ilegítimo que se instalou no país em 64. Por que eu estou destacando isso? Porque os militares tentam legitimar o que fizeram contra os militantes da guerrilha no Brasil, dizendo que eles recorreram à força, portanto o Estado também teve que usar força. Pura falácia. Primeiro, o Estado não tinha o direito de utilizar a força como foi utilizada contra aqueles militantes, porque eles se rebelaram de forma legítima contra um regime opressor. O fato de terem nos prendido, torturado, da forma que torturaram, simplesmente porque nós defendíamos ideias diferentes, põe a nu qual era a verdadeira natureza da repressão política que foi desencadeada contra o povo brasileiro naquele momento. O Estado usou força física para torturar, assassinar, desaparecer com militantes, simplesmente pelo fato de que eles não aceitavam a subsistência de um regime de opressão no país, porque lutavam para que houvesse liberdade para o povo brasileiro. Essa é a essência da natureza da opressão que foi desenvolvida pelos militares do Brasil. Por isso esse crime não tem perdão. Por isso não pode haver anistia para os torturadores e para os seus mandantes. Apesar de você amanhã há de ser outro dia, eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia.